Mensageiro A lua Gira, gira Ondulante e sensual O sol brilha, 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 brilha Rubro celestial Os rios quando correm Correm todos para o mar E a chuva quando cai Rega sempre os campos Beijar O amor é o único O amor move montanhas Pratica o bem Mesmo a quem tem que irmão Vou abrir as minhas asas Vou voar, voar, voar Vou levar a mensagem Beijar, rastabarai Beija a flor Entrar pela tua janela Fui eu que mandei beijar A flor mais bela Se um beijo A flor entrar pela tua janela Fui eu que mandei beijar A flor mais bela A lua Gira, gira Gira, gira Ondulante e sensual O sol brilha, 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 brilha Rubro celestial Os rios quando correm Correm todos para o mar E a chuva quando cai Rega sempre os campos Beijar, rastabarai O amor é o único O amor move montanhas Pratica o bem Mesmo a quem tem que irmão Vou abrir as minhas asas Vou voar, voar, voar Vou levar a mensagem Beijar, rastabarai Beija a flor Entrar pela tua janela Fui eu que mandei beijar A flor mais bela Se um beijo A flor entrar pela tua janela Fui eu Fui eu Fui eu que mandei beijar A flor mais bela Beija a flor Beijo a flor Beijo a flor Beijo a flor Alegría, barba e sagrado Basta, barba e sagrado